E tu, André, e você, André, me diz uma coisa, você, Menino do Rio, porra, a gente era parceiro, do nada tu tirou uma carta da manga e falou assim, vamos fazer um filme. Nesse filme, porra, Evandro Mesquita, Cisa Guimarães, quem mais tava com a gente lá no filme, e você que inventou esse bagulho todo, como é que foi essa história aí? Porque você, meu irmão, esse filme revolucionou a molecada. Até hoje as pessoas falam, meu irmão, o maior filme que eu vi na minha vida foi Menino do Rio. Menino do Rio, porra, eu queria pegar onda, eu me esperava no André, porra, o André era o Valente, era o Menino do Rio, que foi esperado no Petit, né? É, o que descobriram com o Menino do Rio é que o Brasil não conhecia a zona sul do Rio de Janeiro. É, é verdade. Por quê? Não na visão do jovem, eu acho. A gente viveu numa bolha onde o Brasil não sabia que existia. O cara nunca tinha visto alguém pular da pedra bonita, saltar da pedra bonita, com uma asa delta naquele lugar. Começava assim o filme, né? Pô, começava assim. Incrível. E também não sabia o que era o arpoador, onda, aquelas gatinhas lindas, né? Quer dizer... Tatuagens, tatuagens, né? Foi levar o Rio de Janeiro para as pessoas. Eu lembro que os meus primeiros filmes eram filmes que tinham uma pegada mais erótica, sabe? Você fez Embaixo de Ipanema, não fez? Foi meu primeiro filme, em 77. Foi com o Calmon também, né? Não, o Calmon... Foi com o Bigode, começou com o Bigode, Luiz Carlos Lacerda. Depois o Pedro Rovai não gostou muito do trabalho do Bigode, mas o Bigode é que me achou, o Luiz Carlos Lacerda. Figura, que eu adorei. E aí, não sei porquê, o Calmon assumiu o projeto. E aí... Bom, a história é que esses filmes eram filmes de 18 anos, né? E eu queria mostrar para meus amigos, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, um filme maleve, né? Que situação, né? E aí eu resolvi escrever um filme onde fosse censura livre, se todo mundo pudesse assistir. E uma história de amor. E assim foi. Eu, o Tunico, seu irmãozinho... Tunico de Biás, que é o irmão dele. A gente... Tunico é muito criativo, tem um humor negro muito bom, assim. Ele tem um humor muito... Sarcássico. É, ele é muito inteligente. E aí a gente começou a escrever, né? Que barato. Eu escrevia muito, sabe como? Eu ouvia música. Eu botava Rolling Stones e saía imaginando como é que seria. Que barato, hein, cara? O cara escreveu o Menino do Lido. Pois é, ele escreveu o filme clássico. Que legal, que incrível. É, na verdade a gente fez um filme com diálogo, com tudo. Mas quando o Bruno Barreto entrou no projeto, e o Calmon, eu tinha feito um final real, triste, né? Não um triste, é um final onde os dois se separam. E aí o Bruno me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, filme tem que ter final feliz. Happy End. Aí o Calmon começou, o Bruno entrou, e aí eles... Deram uma... Eles eram profissionais, né? É, claro. Pô, mas legal, né? Ter um sonho, escrever e correr atrás desse sonho e realizá-lo, né? Olha, demorei um ano. Naquela época. Um ano pra vender o filme. Todo mundo queira botar sexo, drogas em rock and roll. Falei, não, é uma história de amor. E que revolucionou, né? Porque mostrou a juventude, na época que não tinha quase nada pra juventude. Como o Armação Ilimitada, que foi isso que vocês fizeram. É, tem que... O Armação Ilimitada é filho do Menino do Rio, né? É, filho do Menino do Rio, exatamente. Mas veio, veio, veio. É um filme que... Tchau! Tchau! Tchau!